E aí, brothers! Tranquilidade, rapaziada! É o seguinte, mano, eu tenho uma moto que está abandonada, tá ligado? Como vocês viram no título do vídeo aí, é sobre a moto abandonada. Rapaziada, eu tenho essa moto já faz mais ou menos uns dois anos e ela está parada há mais ou menos uns oito meses. Oito meses? Um ano, mano! Parada quase um ano já, essa moto. Tipo, ó, ela já estragou, já arrumei ela, trouxe ela da oficina e nunca mais andei, tá ligado? Só na oficina do Thiago ela ficou uns sete, oito meses na oficina do Thiago, tá ligado? Só lá, tá? Estava pronta a moto, mas estava lá na oficina dele. Então eu fui lá, busquei ela e falei, vou começar a andar com a moto, né, mano? Fazer meus correntes de moto. Mano, não andei de moto, tio, não andei com a moto. Eu só dei algumas voltinhas enquanto essa veia estava quebrada, porque ela estragou, acho que duas vezes. Eu precisei ir lá para a casa dos meninos, eu fui com a moto e voltei. Só isso, mano, acho que eu andei duas vezes com ela nesses um ano, tá ligado? Então ela está abandonada, mano, e já faz mais de um mês que ela está parada aqui num quartinho aqui de casa. Mano, ela deve estar imunda, tio, não sei nem se ela vai pegar, tá ligado? Mas eu vou mostrar ela para vocês, mano. Bom, essa moto é uma Titan 125, ano 2000, mano. Eu acho que ela está bem novinha pelo ano dela, viu? Tem que dar um talentinho só nela. Bom, aqui em casa tem esse quartinho aqui. E ela fica bem... Essa aqui é a titãzinha, tá ligado? Agora vamos tirar o pano. Está coberto esse pano aqui, não sei porquê, que cobriram ela. Bom, essa aqui é a minha moto, mano. Ela está bem... Bem zoadinha, tipo... Ela é bem novinha, mas ela está bem zoada porque ela está suja, tá ligado? Ela é suja, está toda suja. Roda suja, roda dianteira suja, pneu murcho. Cheio de pó, mano. Vocês podem ver aqui, ó. Vou passar a mão aqui, ó. Ih, não deu para enxergar, mas está cheio de pó, mano. Está lotado de pó, ó. Velocímetro dela, ó, como é que está. Pode ver que a moto está bem abandonada mesmo, tá ligado? Então eu vou tirar ela daqui, vou tentar fazer ela funcionar. Vou levar para lavar e vou lá na casa mostrar para os meninos que ela está de volta. Rapaziada, temos um problema. Não sei onde está a chave da moto. Vou procurar já que eu volto aí. Rapaziada, achei a chave da moto, mano. Demorou bastante, mas eu achei. Vamos ver se ela vai pegar agora, né? Vou ver. É. Rapaziada, a motinha ligou, mano. Dormiu na lenta ainda, ó. Nossa, nem acredito que ela funcionou, mano. Bom, vou pegar ela aqui. Vou levar lá na casa para os moleques verem, mano, que ela está de volta, mano. Funcionou, moleque doido. Rapaziada, cheguei aqui no Costa e, mano, o cara já jogou a motinha para lavar ali. Costa, você acha que vai dar jeito lá? Vai, sim. Você conhece a história dessa motinha. Você sabe quanto tempo ela ficou estacionada só na oficina do Thiago. Lá do Thiago faz de ano. Lá do Thiago faz quase um ano. Acho que foi oito meses. Mais dois meses que ela está em casa de novo. Faz um ano, pô. Lá parada, encostada. Agora eu vou ressuscitar ela. Eu vou trazer mais vídeos com ela, trazer projeto massa com ela agora. Tipo, pintar ela. Não tinha massa, não é? Ah, é porque corre, né, mano. Pintar, deixar ela se lezinha e fazer um projeto legal com ela. O que você acha? Ah, tem que fazer, cara. Culé, né? Culé, né? Ah, eu já botei aqui, né? O Costa, rapaziada, ele tem uma MT-09 bancada. Bancada aí. E ele não deixa eu andar com ela, mano. Não tem mesmo andar com ela? Ah, não tem mesmo, mano. Ele não deixa eu andar com a moto, mano. Bota a moto no vídeo. Ó, eu vou mostrar pra vocês verem. Essa aqui é a MT-09 do Costa, tá ligado? Nossa, essa moto aqui é muito porcada, mano. Ela já está com kickshifter, remapeada, filtro KN, vela de iridio, tudo nos caralhos. Mas ele não deixa eu andar, mano. Eu falo assim que ele não deixa eu andar só pra dar uma picada nele. Porque toda vez que eu venho aqui, ele chega e fala. Pega a moto lá pra você dar uma volta. Pega a moto pra você dar uma volta. Eu fico meio que segurando, sabe? Daí eu falo isso só pra zoar ele, mano. Bom, vamos ver se algum dia eu faço algum vídeo com ela. Porque ele enche meu saco pra me andar com essa moto, tio. Enquanto isso, o Luiz já tá dando aquele talento da motinha. Cara, fica... Tá até uma tosse aqui, mano. Vai ficar zerado. Vai ficar, como é que é que o Boquinha fala? P-p-p-p-pancada. P-p-p-pancada. Vai ficar filé, tem que dar um talentinho nela mesmo, mano. Porque ela tava... Tio, mais de um ano sem andar. Você sabe a história da moto também, né, Luiz? Mais de um ano. Um ano, hein, meu. Fiz aniversário, uma parada. Várias fugas, vários graus. Aí ficou escondido. Brincadeira, galera. Não teve nenhuma fuga com essa moto. Mas... Tirei que guardar ela. Será que tem? Não sei. Fica no ar. Mano, na época que eu andava com essa moto, eu andava com ela sem carteira, tá ligado? Eu não tinha habilitação ainda. Aconteceu... E eu tomaram umas multas com essa moto. O carro era na Blitz. Mano, o carro era na Blitz. Daí, pegaram empinando na rua. Daí, ó, resolvi abandonar ela. Agora eu paguei toda... Porra, parou. Não. Agora eu paguei toda a documentação dela e resolvi tirar ela da garagem, tá ligado? Agora eu vou continuar andando com ela. Agora eu tô certinho, legalizado. Documentação tá paguinha, certinho. Então, não tem problema nenhum eu andar com ela. Bom, vou filmar ele dando aquele talento na moto. Depois eu vou sair daqui e vou levar ela pros meninos da casa ver, mano. Que os meninos conhecem desde quando eu comprei essa moto, tá ligado? Principalmente o Thiago. E olha quem tá aqui também, mano. O carro do Renan, rapaziada. O Renan trouxe o carro pra lavar aqui porque a última vez foi eu que lavei. E olha a situação que já tá o carro dele, velho. Mano, eu não aguento isso, Renan. Ô Costa, eu falo no vídeo que você não deixa eu andar com ela e tal. Mas eu sei que toda vez que eu venho aqui você fala, dá uma volta com ela, nego. Dá uma volta. É só pra sentir o saco. Vai dar uma ligada nela, Costa? Vamos, vamos. Vamos ouvir o barulho da bicha. Vamos ouvir o barulho da bicha. Ó, Costa tá com o escapão. É. Rapaz. Nossa, vai dar um eco. Aí sim, né, nego. Mano, o barulho dela é muito louco. Que ela não é uma moto, é, quatro cilindros, né? É três cilindros só. O barulho dela é muito louco, mano. Muito louco mesmo, é verdade. É a moto mais louca que eu já andei. É a moto mais louca, hein? A moto mais louca. É a moto mais louca. Hã? Essa deu dois nomes gols aqui, velho. É a mais forte que a do Mike? Mais ou menos, achei igual. Será? Você não encosta. Vai. Rapaz, isso é até fogo de escapão. Louco, né, nego? Louco demais, mano. Eu, particularmente, é uma das motos que eu mais gosto, Costa. É a MT-09, a CB-1000. CB-1000? E a E-800. Quando você compara, ela não tem na CB-1000. Não, CB-1000? Curtiu mais, né? Curti mais. Também curti mais isso aqui. Mas você viu, parece que casa em mim, velho. Já que é pra passar medo, que vai pegar uma dessa aqui. Pega uma dessa. Aí você toda hora tá frio na barriga. É isso aí. Vamos ver? Nossa, mano. Rapaziada, olha a cor da espuma que tá saindo ali embaixo da moto. Acho que tá feio, hein? Alô, meu irmão. Só um pouquinho feio, né? Rapaz, seu. O que que é isso, mano? Você vai ver que depois da lavagem, mano, essa motinha aqui é zero, tio. É nova. É novinha, mano. Bem ela pra mim, meu. Ah, dá pra pensar, cara. Dá pra pensar. A motinha é chique, hein, meu? Ela é bem novinha. Ela é 2000, mano. E ela é completa. Tem partida, roda, freio. Fica bonita do lado do Harlan, lá na garagem. É, você tem um Harlan, né, mano? Fica bonita. Pô, você pode me emprestar aquele Harlan pra me fazer um vídeo com ela, né? A hora que você quiser, velho. É, mesmo? A hora que você quiser, Miguel. Comenta aí embaixo. Você quer que o Miguel pegue a Harlan lá pra fazer um vídeo? Comenta aí. Comenta aí, rapaziada. Comenta aí se vocês querem que eu não faça vídeo com a Harlan, tá ligado? É um modo diferente, né, mano? Ó a tona, hein, meu? Ó a tona. Eu conheço muito bem a Harlan, você tá ligado? O cara aí, velho, ele tem um segredo sobre Harlan que poucas pessoas sabem. E quem sabe eu possa comprar. Cara, esse aí tem um segredo. Tem nada de segredo não, rapaziada. Não, Luiz. Tem nada de segredo não. Bom, meu, tem um pouquinho de coisa assim. Mas vamos terminar de lavar a moto aqui, vamos levar lá pros meninos ver, porque... Pelo jeito, eu tava ficando nova de novo, tá ligado? A moto era bem novinha. Oi? Se não pegar minha moto, faz o vídeo de levar lá no Tony. No Tony? Eu deixo o parro lá, você troca o óleo dela, mano. Eu trocar o óleo? É, vai ser massa, mano. É? Ah, mas daí já tá falando o meu segredo, pô. Não, 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 não. Corta aí, editor, corta aí. Olha só o talento que eu vou estar dando na motoca, mano. Ele já passou essa máquina aqui de vapor, não esqueci de falar pra vocês. Mas eu filmei no Instagram, mano. Quem quiser acompanhar tudo, entra lá no Instagram, tá aqui na descrição e segue lá. E as coisas que eu não mostro em vídeo pra vocês, eu mostro no Instagram. Então é muito importante vocês me seguirem lá. Também seguirem o Luiz e o Costa no Instagram. Que eles postam bastante coisa dos meus carros, das minhas motos, tudo lá, tá ligado? Passando uma serinha agora pra dar aquele brilho. Como que vocês podem ver, mano, a moto é bem novinha, tá ligado? É bem friazinha. Eu tenho que trocar essa bengala dela. Então tá lente na bengala só. E trocar o comando. Porque o comando dela é comando pra motorzão. Porque ainda essa moto era motorzão. E agora ela tá original. Então eu tenho que colocar o comando original nela. Mas tá tão nova, hein, mano? Bom, moto finalizada. Veio aquele talento rapaziada do céu. Pega esse brilho. Pega, moleque. Olha nós ali. Ah, moleque doido. Mano, essa motinha eu falei pra vocês que ela é bem novinha, bem friazinha. Pena que ficou todo esse tempo abandonado. Um ano abandonado. Só isso? Só isso. Tá zero, de jeito. Tá zero. Eu só faço uma matinha doida ali pra cromar ali. Ali, né? Nossa, verdade. Que filé, mano. Eu até tinha uma... Ia só passar e... Escregar, né? Tá passinho. Tá passinho, mano. Eu fazia isso toda semana nela, tia. Toda semana elas faziam isso. Tá bonito. Bom, vou levar lá pros meninos ver. Que os meninos conhecem essa motinha. Tipo, desde quando eu comprei ela. Vamos ver o que eles vão falar. Rapaziada, cheguei aqui na casa. Boquinha, Renan. Parecendo o meu coelho. Cabrinha pra cima. Mano. Nossa, faz tempo que eu não vi essa moto, hein, Miguel? Quanto tempo que essa moto ficou parada? Ficou um ano, né, mano? Desde a outra casa. Eu vi ela poucas vezes também. É, pouca... Tipo, eu não dava muito com ela. Ficava dando mais com o céu, tia. Deixa eu fazer uma pergunta pra você? Ah. Parece que tá assim. Ó, acerta. Acerta pra quem tá na frente. Essa aqui tem que virar pra trás. Tá solto o parafuso. Tá solto, tá tudo solto. Mano, essa moto ficou parada a boca. Um ano, velho. Um ano, tio. E olha como é que ela tá filezinha ainda, mano. Olha o brilho do bagulho. Tá zero. E esses capim aqui é novo, hein? É novo, tio. É novo. É originalzinho. Porque o brabo foi embora. Perdi. Mano, eu tenho o Rondinha. Tem o Rondinha? Originalzinha, antiga. Aham, sei. Vem cá ver. Vou mostrar pra vocês. Ó, o Boquinha também tem uma cabritinha. Já tem uma cabritinha. Ó o Rondinha. Nossa, o Rondinha original, velho. Original. Rapaz, é o Rondinha. É original, só que é... Remapeado. Ó, o Rondinha original. Rapaz. É original, só que é remapeado. Remapeado. O mais antigo ainda é aquele Moto Ronda que a gente diz assim, né? O Moto Ronda é difícil, mano. Não, não. Esse aqui. Esse aqui é o mais antigo que o Moto Ronda. É verdade, porque em vez de escape é da Ronda, da... Ô, Remape, brinca com isso aí não, Renan. 95. Amém do céu. Aí, ó. Arte. Arte. Já coloca fogo na moto dele. Mas o que você achou, mano? Pela minha motinha, tá paradão um ano. A motinha foi nova, mano. Tá filé, né, mano? Ó, zero. Ó, rapaz, depois de ter lavado... Nossa, o bagulho ficou muito lindo, mano. Tá arrumadinho. Não sei o que você manda mais essa moto, mano. Eu vou começar a andar mais com ela, Renan. É lógico, né? Velho, meu carro, eu coloco 50, não dá pra andar dois dias. Se você coloca 50, você roda o planeta. Vai até a Bahia e volta. Não cabe 50 roda de gasolina aqui. Será que não cabe? Não acho que não. Você não troca a cor das rodas, a cor dela? Então, eu tô pensando em trocar... Trocar o boquinho. Não, eu tô pensando em trocar, tipo, não trocar a cor. Trocar o tom de vermelho, tá ligado? É, pior que dá uma dó de mexer, porque ela tá tão bonita, né? Tá filézinho, né, mano? Conservada, né? É. Se você pintar de um outro... Outro vermelho, né, mano? Vermelho. Tipo aquele vermelho daquela saveira ali, ó. Da CB1000, da CB1000, também original, ficarei filézinho. Nervozinho. Servir da massa. E esse que é meio vinho, né? É, meio vinho, meio escuro. Meio cor de gay, né? É. Não sei se você pode falar isso no vídeo. Pode falar, cara. Pode falar nada, não. Eu não ligo. Ó, esses parafusinhos aqui eu vou ter que trocar. Vou deixar da filézinha essa moto, mano. Eu não curto ver esses parafusos enferrujados, velho. É fácil, também, mano. É fácil. Bacalhado, não vem. Esse bacalhado, vou ter que trocar. Esse aqui é a pedaleia de bicicleta que eu sei. Alô, mãe do Renan. Estou passando aí para ver um bacalhau. Não tem, não tem. Não tem, não tem. Ô, louco, está vendo, mano? Que amigo, velho. Eu vou ver, eu vou ver lá para você. Você vai ver para mim lá? Essa peça é difícil de achar. Difícil, né, mano? Agora, esse retrovisor aqui, eu sou fã dele, hein? E o James adora, né? O James gosta. Retrovisorzinho da F. Não é essa da XT? Sério? Mas da XT que gira, né? O original da XT giro também? Aham, sim. Sério? Sério, não sabia que era da XT. E diz que fica chave assim, né? É, chave, 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 meia na canela. Eu não ando assim, não, mano. Ando o bagulho certinho, tá ligado? É bom isso aqui para estacionar, né? Não, não, é o bagulho certinho. É bom isso aqui, tipo, se tiver um lugar estreitinho para estacionar, você consegue entrar. Ué, caralho. Não é igual carro, não, pô. Não é igual carro, não, louco. Mano, Renan, o que eu preciso fazer nessa moto aqui agora? Eu acho que eu preciso de você. Só que você não é lavar, não, né? Ó, como é que ela está limpinha? Acabei de lavar, pô. Não sei, mas é que você quer que luta. Sabe o que eu preciso? Sua mãe não... Tá, pô. Não pegou aqui. Esse escape é operado. Esse escape aí já foi aberto, já. Já foi aberto. Escape direto. Ah, é? Chegou a tremer a praga com a mulher. Quem peidou está com a mão amarela. Olha a minha mão. Mano, eu preciso de um escape e, tipo, barulhento para colocar nela, mano. Tipo, fortuna. Originalzinho. Eu sei que você faz. Vou arrumar um pra você aí, Miguel. Deu um escape presente para a mão do meu amigo. Aí, que filé? Eu sei que você faz. O que eu faço? Desmonta ele. Mente a lixadeira aqui atrás, aqui, ó. Abre, arranca as flautas e fecha de novo. Nossa, vai ficar feio pra cá. Uma bosta. Que copo? Não, pega o escape novo já. Operadinho. Operadinho, filé. É, fortuna. Fortuna, né? Tipo fortuna. Mas você quer é turbo ou é operado? Turbo. Ah, então fala direito, então. Eu já fui mecânico de moto. Ah, eu vou saber aqui, ó. Você não quer turbo ou que o rusco 16 e rusco 17 tem diferença. Então, um parafuso. Esqueci o que eu tava falando. Não, de parafuso eu entendo que eu já trabalhei dois anos na casa do parafuso, mas agora de escape, não. Não, mas isso aqui é um turbozinho, né? Um turbozinho. Barulhentinho. 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 Trabalhou na casa dos parafusos e não tem coragem de apertar os parafusos da moda. Mano, essa moto ficou um ano parada, pô. Tava nem andando. Mas então essa é a moto que eu tô... Pra virar relíquia. Que tava abandonada. Eu nem sei o que eu tô fazendo. E eu acho que de vir envelopar essa moto da cor do carro. Da cor do meu saveiro? É. Mas a saveiro eu vou rifar ela. Oi, caralho, eu podia ter falado agora, mas tá. Sério, você é mesmo? Sério que você vai rifar? É, é. Você já começou a falar, já, já... Eu vou comprar antes, é, eu faço. Eu vou rifar a saveiro pra comprar presente por Natal, tá ligado? Pra dar pras crianças carentes. Sério? Sério. Ah, tá zoando. Presente, brinquedo e cesta básica. Vou comprar até duas rifas agora. Sexta básica e presente pras crianças, tá ligado? Sexta básica e presente pras crianças, tá ligado? Mas eu vou fazer isso, mano. E... Mas eu não ia falar agora. Eu vou fazer um vídeo específico falando como é que vai funcionar, como é que vai ser e tal. É, pra ficar meio esperto. Não é da hora, porque ninguém faz isso, não. Por isso que eu tô retornando a motinha, porque eu vou ficar sem saveiro daqui uns tempos, tá ligado? Ele não quer andar de ônibus, não. Não, 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 não. Tô retornando a motinha e vai ser por uma boa causa, mano. Certo, vai ser. Faz com as coisas aí, então fica da hora mesmo. Filé. Bom, eu acho que eu tô falando demais aqui já. No próximo vídeo eu explico certinho como é que vai ser esse negócio dessa rifa aí. Vou explicar direitinho pra vocês, mas ainda essa semana vai sair a rifa pra vocês aí. Vai sair o vídeo certinho, mostrando, explicando como é que vai funcionar. É por uma boa causa, né, Renan? Compensa. Ai, tô com sono. Tá com sono? Eu também tô. Não, mas se for desse jeito que você tá falando aí, é nervoso. É porque o pessoal geralmente faz pra pegar o dinheiro e vazar, mano. Vazar. Mano, eu quero pegar o dinheiro e eu quero, tipo, ajudar as pessoas. Nem que você não dê tudo, não precisa dê tudo. Não, não. Porque você tem que sobreviver também. Mais uma boa parte. Sua saveira, você não achou no meio do mato, né? Sim. Mais uma boa parte, sim. Só que, tipo, doar um pouco o nosso nervoso, mano. Sim. Isso aí, toca aí, então. É nóis, mano. Tá ligado? Vou comprar, já vou comprar três. Demorou, então. E outra também, rapaziada. Não vai ser aqueles preços abusivos de rifa, não, tá? Só pra deixar bem claro aí. É. Eu nunca comprei rifa, mano, porque eu acho muito caro. Então, não vai ser esses preços abusivos. Vai ser um pouquinho mais baixo do que os outros. Duzentão. Tá louco? Tá louco. Mano, esse foi o vídeo, então. Eu não mostrei pra todo mundo, não, mas eu acho que... Né? Ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui e todo mundo vai ver. Mas, mano, ela vai ficar aqui na casa. Eu vou vir aqui direto, quando eu vou começar a andar direto, então todo mundo já vai ver. Ó, tem parte de elétrica, mano. Só que não tá pegando no parte de elétrica. Ah, não é uma parte de elétrica? Não. É, tem que dar um talento, né? Tem que dar um talentinho. Então, vou trazer bastante vídeo dessa moto pra vocês agora, do projetinho dela. E vou fazer bastante coisa. Então, vou fazer lá. Acho que você não faz aqueles negócios de que o povo faz... Montadinha? É, tipo... Ah, eu acho feio. Você acha feio? Eu acho feio, mas se o povo quiser, eu posso fazer mesmo. É, tipo, colocar o farol das novas. É, tipo, colocar o farol das novas. Colocar a grade de F800 aqui, o farolzinho se livrinho. Trocar a roda, colocar aquele pé de galinha. Se o povo quiser, eu faço. É, quem sabe, mano. Se o povo quiser, vem no comentário. Você deixa aqui no comentário. Se você quiser que eu faça uma montadinha, que eu vou fazer esse negócio aqui, mano. Quando eu pegar o XT, eu quero fazer daquele jeito lá, hein? Uma montadinha no XT? Não, tipo, só as grades, só o Rio. Ah, as grades, sei. Nossa, é verdade aquele... Nossa, aqui lá, eu quero colocar assim. Isso, a grade. A grade com as luzes. Eu vou colocar esse bagulho, mano. Mas só se ele deixar bastante comentário aqui, né? Não, deixa. Daí eu faço. Eu me acho nervoso. Eu acho massa. Bom, rapaziada, eu vou deixando esse vídeo por aqui. Eu vou correr atrás agora do negócio da rifa da Saveiro. E até o próximo vídeo. Quem gostou, deixa um like aí. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E, mano, vou ficando por aqui. Valeu, falou e é nóis.